Eu erro muito, mas minha esposa mudou bastante depois que a gente casou. Amo muito minha esposa, sou perdidamente apaixonado por ela. Mas com a mudança dela, eu também mudei. Ela, graças a Deus, mora comigo ainda. Mas vejo que estou perdendo ela. Vou fazer de tudo para reconquistá-la. Ótimos conselhos, parabéns. Antes de mais nada, eu aproveito para agradecer. Obrigada aqui pelas palavras, pela confiança e pela oportunidade também de acompanhar parte da história de vocês. Espero ver vocês aqui sempre, porque daí a gente cuida da relação. Vem aquele insight, aquela palavrinha. Estou no carro, estou no trânsito, estou no ônibus, estou no trem. Põe um fonezinho de ouvido e estou aí ouvindo os conselhos aqui da Cris, do Instituto, para a gente fazer melhor e conseguir viver bem, ao invés da gente desistir das relações. E antes de falar com você um pouco sobre os seus sentimentos, o estudo que mudou, dar uma dica para você reconquistar a sua mulher, eu quero aproveitar e convidar vocês a consumirem o conteúdo maravilhoso que a gente desenvolveu para vocês. Depois de dois anos pesquisando e mais de 20 mil atendimentos aqui pelo Instituto, mais de 7 mil casos atendidos por nós, tem aqui um material lindo que é para você salvar, para você resolver problemas com traição, confiança, comunicação, sexo, parentes, dinheiro, tudo que atormenta a vida da gente, rotina, que não faz a gente ser feliz, ou então até de casamentos que estão aí perdidos e a gente quer trazer de volta. Tudo no seu lugar. Você pode salvar o seu casamento, o seu relacionamento. Aqui no vídeo, vai lá no vídeo, tem o título, embaixo tem um textinho, a descrição desse vídeo. Ali tem um link, link do Instituto, para se você quer fazer sessão com a gente, link também para esse material maravilhoso que você pode salvar, gente, num precinho por tempo limitado, porque acabou de ser lançado, 30 reais, nem isso, gente, é muito baratinho, né? Para a gente pegar e ter esse material para a vida, a Bíblia do relacionamento, sabe? Eu vou saber como agir, vou pegar um conselho bom e vou agir, está tudo ali, gente, para a gente até se comunicar melhor também. Tem até como escrever para o outro, como é que a gente faz uma carta, tudo lá, direitinho, tá, gente? Vamos lá, espero que vocês gostem muito. Gente, é o seguinte, você erra, você diz que a sua mulher mudou bastante, você ama, né? Você está apaixonado. Então, assim, eu vou recomendar uma coisa para você. Faz uma carta para ela, né? Fala sobre as qualidades dela, que você reconhece. Durante todo esse tempo, eu vi todas essas qualidades e o que você pôde oferecer para a nossa família. Tá, tá aí. Hoje, com essa mais maturidade, evidentemente, que eu estou crescendo, estou amadurecendo, eu consigo ver e agradecer por tudo que você fez e faz por nós. Mas, ultimamente, tenho te percebido um pouco, né? Mais, menos animada para tudo isso. E quero conversar com você. Eu quero entender como que você se sente. E aí, ouvir a sua mulher. Ouvir a sua mulher vai ser o desenrolar para muita coisa que vem por aí. Sempre procurando segurar a onda no sentido de, peraí, antes da gente pensar no plano B para a vida da gente cair fora, vamos primeiro bater um papo, vamos procurar primeiro entender um ou outro. Então, eu vou te entender. Depois, você vai ver o meu ponto de vista também. A partir daí, você também pode falar quais são os defeitos que você vê em mim, né? E mostrar como você se sente, porque eu quero realmente mostrar para você que eu te compreendo, esposa. Aí, depois, mais adiante, a gente vai poder fazer o contrário, né? Aí, você vai propor que vocês façam o contrário para que ela possa também se colocar no seu lugar. Logo, logo, a gente está lançando aí um curso muito legal, que é Como Ser Um Bom Marido. E aí, você também vai aprender muitas dicas. Enquanto isso, entre aí, você pode salvar o seu casamento para você saber como falar para ter habilidade. Está aqui na descrição desse vídeo, no link aí, tá, gente? Então, gente, eu deixo um beijinho aqui para vocês. Coloquem aí as perguntas de vocês, que elas acabam virando o vídeo. Deixem aí as opiniões de vocês também, né? Se vocês querem mandar um recadinho também para quem escreveu essa pergunta, né? Para quem escreveu esse depoimento, essa declaração. Deixem aí os comentários de vocês. Com certeza vai fazer muito bem para todos nós. Aqui é uma comunidade. Então, a gente se ajuda. Um beijo, gente. Um beijo no coração de vocês. E até logo mais. Um beijo no coração de vocês.